13 novos radares começam a multar hoje em rodovias estaduais. Wilson Falcom Moreno Lopes. Os motoristas precisam ter atenção redobrada. Em que trechos, meu irmão? Pois é, Stanley, é bom que os motoristas peguem em papel e caneta, anotem direitinho. Então pode anotar no WhatsApp mesmo e mandar para os grupos da família. Vamos ver quais são as rodovias. A gente separou uma arte aí para isso. Na LMG 800, em Lagoa Santa, onde o limite de velocidade para veículos leves é de 110 km por hora e para veículos pesados de 80 km por hora. Na MG 10, lá em Vespasiano, onde o limite é de 110 km por hora para veículos leves e também de 80 km por hora para veículos pesados. Outra rodovia com radar é a MG 338, em Barbacena. Lá o limite de velocidade é de 40 km por hora, viu, Stanley? Sim. Também tem radar na BR 267, lá em Poços de Caldas, onde os motoristas não podem passar dos 60 km por hora. E na MG 262, em Ponte Nova e Acaiaca, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Bom, e de acordo com o DR, Stanley, com essas instalações, esses 13 novos aparelhos, vão totalizar aí 74 novos radares operando nas nossas rodovias. Já ouço o tintilhar das noedas no próprio público. Exatamente. O público. É para tomar cuidado, é por isso que eu falei que é para anotar e mandar até no WhatsApp. Mas, ó, o programa está sendo exibido ao vivo no Facebook. Sim. Então, a galerinha pode compartilhar nas páginas para poder avisar a galera. Verdade, isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo rápido. Então, vamos fazer o intervalo rápido.